Olá NG Brothers, vamos estar fazendo aí o unboxing dos últimos dois jogos que a gente pegou. São a Horizon Zero Dawn, que saiu agora, né? Nioh. Pegamos também o Raid 2, que é um jogo de corrida de moto. Parece bem interessante pelos vídeos que a gente viu. E a gente pegou esse daqui também, que é a nova temporada do Walking Dead. Esse daqui é legal, que ele vem o primeiro capítulo da nova temporada. Mas ele já é um passe de temporada, então todos que saírem você já pode baixar gratuitamente. Já é um pacote, ó. E o preço dele é bem em conta. A gente pegou lá com nossos parceiros da Bacana Games, quem tiver interesse, depois a gente vai deixar o link pra você estar entrando em contato, beleza? Beleza? Vamos abrir aqui. Esse é o jogão. Desculpa, ele. A gente não vai mostrar o código, né? Mas vamos ver. Vamos mostrar o código. A gente vai estar bem ocupado esses dias jogando com esses jogos. Aqui é outro jogão. Exclusivo do Play 4, né? Não vou tirar aqui que vai ter o DLC, né? Então vamos deixar ele quietinho aqui. Aqui é o Raid. É um jogo que pouca gente conhece. Ele já foi lançado na Europa há algum tempo, agora que saiu a versão americana. É um jogo bem bonito. Depois a gente vai estar fazendo vídeo de todos os games, tá, galera? Olha só. Esse é o meu. O disco dele, ele também vem com alguns DLCs. Gratuitos, né? Pra quem gosta de jogo de pilotagem de moto, é uma ótima dica, porque tem poucos jogos, né? E o ultimo aqui é o Walking Dead. Esse é o disco. Então esse daqui, ele não vem DLC. Então quando você instala o disco, assim que sair os capítulos novos, eu acho que já baixa automático, já faz o download. E esse jogo aqui, ele é bem em conta, tá? Ele é metade do preço de um jogo normal. Então aproveita aí, galera. É uma ótima dica esse daqui. Bem, galera. Aqui a gente vai acabando o nosso unboxing. Então são esses quatro jogos aí que a gente tinha pra mostrar pra vocês. Todos eles estão disponíveis lá no nosso parceiro da Batacana Games, que a gente vai deixar o link. Então a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se inscrevam no nosso canal. Visitem a nossa fanpage lá, que é o New Generation. E valeu, galera! E aí 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 E aí